Olha lá quem tá lá, é o tal do Daniel Churros, caralho! É a melhor hora do dia, sua filha da puta! Pode passar tudo aqui, pode passar o capeta, o giraia, mas porra é o Daniel Churros, filha! Olha aí, fornequenta os churros, vai tomar no cu, eu amo os churros, caralho! Fui gravar um jogo de computador aqui, rapaz, essa porcaíra não se rodar num jogo do campo pra dar uma porrada, pra dar uma bifuda no computador. Mudava pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom, a gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. What the fuck?